Opa, cheguei, tudo bem com vocês, meus amorinhas? No vídeo de hoje vai ser um vídeo muito rápido, talvez seja até o vídeo mais rápido do canal, porque eu vou ensinar pra vocês como que eu saio às vezes, porque eu não gosto muito de passar maquiagem todos os dias. Então eu vou ensinar pra vocês como eu deixo a minha boca rosadinha e a bocheche. A minha bocheche já é um pouco, mas aí eu vou ensinar pra vocês o truque que eu faço pra ela ficar mais rosadinha. É muito rápido e muito fácil, com uma coisinha, com uma, como diz, um material, eu faço isso muito rápido. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, ok? Então, gente, eu tô com a cara lavada mesmo, eu não faço nada e eu uso somente um batom. Esse batom aqui, ele tá da Natura, eu tenho ele há anos, anos e anos, ele é dessa cor aqui, ó, rosadinha. E a única coisa que eu faço é usar ele assim, eu vou passando devagarzinho, porque não pode ficar muito forte. E daí depois eu faço assim, deixa eu olhar aqui pro espelho, e eu vou batendo bem devagarzinho. Aí fica mais natural, eu vou vendo, se eu quiser que fique mais vermelhinho, eu vou passando. Mas eu não gosto que fique muito. E daí depois eu faço a mesma coisa aqui na bochecha. Aí do outro lado também. Eu não passo diretamente no nariz o batom, somente na bochecha, que aí o excesso da bochecha eu passo no nariz. E no queixo. Tá, eu já passei. Daí agora eu vou esfregando devagarzinho. Porque esse batom aqui, ele é fraco. Ele não é mate, porque eu acho que se você fazer com batom mate, não vai ficar tão legal. Porque ele vai secar e vai craquelar, e vai ficar um negócio estranho. Bom, aí eu passo e esfrego. Normalmente, passo aqui um pouquinho no queixo. E eu vou passar mais um pouquinho, porque eu quero que fique mais azul aqui na bochecha. E talvez dê pra vocês verem melhor ainda. E aqui. Pronto. Aí agora a gente esfrega de novo. Isso não tem nenhum segredo. Eu só tô mostrando pra vocês, porque geralmente quando eu posto foto lá no meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, eu vou deixar passando aqui pra vocês, é porque muita gente me pergunta como que eu deixo a minha bochechinha rosada pra tirar a foto. Aí fica aquela coisa mais natural, já que eu não passo maquiagem. Aí quando eu não passo maquiagem, eu gosto de fazer isso. Agora quando eu passo maquiagem, eu já não faço, entendeu? Porque eu acho que fica mais natural e bonitinho. Pronto, é isso. Gostaram? Então deixa o seu like aí, comenta no final do vídeo o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Um grande beijão pra vocês.